A gente sabe que está tendo um burburinho. Eu não posso falar a palavra injustiça, não. Eu acho que não tem que entender o momento do Botafogo. Nós começamos uma temporada com uma expectativa enorme, mesmo com todos os problemas do clube, com uma expectativa enorme de fazer um bom campeonato regional. Chegamos até a final do campeonato e desenvolver um campeonato brasileiro bem e trabalhar na frente da tabela. E a gente já passou por uma situação no Botafogo esse ano de a gente estar em último lugar do campeonato. A gente teve uma reunião. Na época foi definida a permanência do treinador. A gente conseguiu uma certa reação. Nós começamos essa rodada em 13º colocado. Começamos uma arrancada com o 7º lugar. E, logicamente, existe hoje uma certa intranquilidade no clube. E existe, sim, uma possibilidade. Tem a reunião no clube amanhã. Já foi-me passado isso. E eu não posso falar injustiça. Eu tenho que entender o clube, entender o momento do clube. E se o clube achar interessante trocar, eu não quero prejudicar o clube. E, logicamente, que eu estou motivado. Não preciso de nenhum trabalho de motivação. Porque eu entendo que trabalhar no Botafogo é importantíssimo. Falando da questão particular para mim, ter no meu currículo, trabalhar no Botafogo, completei um ano e, logicamente, ganhar título com o Botafogo, para mim, seria muito interessante. E, realmente, os resultados do clube têm que ser avaliados. Se chegar um determinado momento, se a parte diretiva achar que realmente os resultados não estão acontecendo e ele for ir achar que isso é devido ao trabalho do técnico, eu acho que está mais do que correto. Você se sente desgastado no Botafogo? Não. Desgastado eu não sinto porque eu tenho um bom relacionamento com todos no Botafogo. Se eu tivesse algum problema de relacionamento, principalmente com um grupo de jogadores... Como é que você se explica, desculpa interromper, como é que você se explica, então, o que o André Lima fez sábado? Não, ali foi um momento, aquilo foi uma situação... Muito lamentável, lamentável. É, não, ali foi o seguinte, eu tenho que ter muito cuidado para tocar nesse tema, porque, para não achar que a gente está transferindo a responsabilidade do jogo de ontem para o André, que, na realidade, não foi. O Lúcio poderia bater a penalidade e perder o pênalti também. Deixa o senhor explicar para os telespectadores que não acompanharam o lance. Ontem teve um pênalti, que a gente está vendo exatamente agora, nas imagens, e o André Lima, por si, por vontade própria, resolveu bater o pênalti. Bateu, bateu na trave e não era ele que tinha que bater o pênalti. Não, ali é o seguinte, o Botafogo tem algumas jogadas de bola parada e é bem definida que penalidade, se tiver o Lúcio que bate. O Lúcio bate bem o pênalti. Então, teve a penalidade ontem, o André estava com autoconfiança, o André saiu do último jogo que ele jogou, fez dois gols diante do Boleiri, é um jogador que está com estima elevada dentro do clube, né, e ele pediu ao Lúcio Flávio para bater a penalidade, no momento que o Lúcio estava... E eu, da lateral do campo, mandei dois recados para o Lúcio bater. Não fui atendido. Logicamente que isso foi a primeira vez que aconteceu, né. Logicamente, se fosse uma coisa de reincidência, a gente encararia como um treinador que não tinha comando perante o grupo, ou um jogador, né, apenas... Insubordinário. Um jogador insubordinário. Mas esse caso específico foi mesmo de um jogador com autoconfiança para bater, e ele foi lá, bateu, infelizmente perdeu. Infelizmente perdeu. Você podia mandar, como você mandou, o Lúcio Flávio bater, e ele, na hora, sentiu que o outro está melhor também, mais bem preparado e o outro bater. A alegação do Lúcio Flávio, a alegação dele, que o jogador mostrou autoconfiança para bater, tal, tal, tal. Se faz o gol, né, não ia passar batido perante o público, legal de que me varia, logicamente que eu cobraria o atleta, né, da próxima vez, ter ficado bem definido isso. Mas eu entendo que o meu momento como treinador, perante o grupo, é o de comando, né, a gente tem o comando do grupo, a gente percebe isso no outro dia, dentro do dia a dia, na diretoria, sabe disso. O Zé Lima conversou com você depois? Não, depois do jogo, o jogo, após o jogo, foi um tumulto esse jogo. Esse jogo foi um tumulto. O vestiário é um vestiário meio de velório, porque é um jogo que a gente, o nosso planejamento era jogo para três pontos, né. Um jogo de seis pontos, seis pontos. Exatamente, um jogo que teve uma certa cobrança depois do jogo, então foi um jogo que eu não tive, geralmente eu não reúno com os atletas depois do jogo, a gente só reúne ali, eu não comento o jogo, ou vitória ou derrota. Nós estamos com uma pesquisa no nosso site que é o seguinte, quem é o maior culpado pela má fase do Botafogo? Jogadores, 52%, Ney Franco, 10%, dirigentes, 38%. Portanto, no nosso site, a pesquisa pergunta quem é o maior culpado pela má fase do Botafogo? A pesquisa foi trazida agora, fresquinha pelo Sérgio Bocasco, jogadores, 52%, Ney Franco, 10%.